Hoje foi o primeiro dia de flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos e fechados de Teresina. A Prefeitura já derrubou a obrigatoriedade do acessório, mas nas ruas a maioria da população continua cobrindo o rosto. A decisão leva em consideração os indicadores epidemiológicos do Comitê de Operações Emergenciais de Teresina, que mostram maior controle da doença. Para a entidade, saímos da fase de altíssimo risco coletivo para a fase de gestão de risco individual. E mesmo com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, muita gente ainda mantém o uso do acessório. Eu continuo usando, é ótimo. Por enquanto eu vou continuar, evitar gripe e outras coisas. Eu acho mais certo continuar usando. Mas há quem já se sinta seguro e aliviado e saia de casa sem ela. Eles estão dizendo que dá tudo certo, então a gente tem que fazer o teste para ver. Me sinto seguro já. Me sinto seguro. Vacinado, me sinto seguro já. Apesar da flexibilização total, há duas situações em que o uso de máscara continua sendo obrigatório. Para quem testar positivo para a covid-19 e para pessoas que tenham entrado em contato com alguém diagnosticado com coronavírus. O COI recomenda ainda que idosos e pacientes imunossuprimidos continuem protegendo a boca e o nariz ao sair de casa. Dona Maria de Jesus perdeu o irmão de 74 anos para a covid-19. Ela já tomou as três doses da vacina, está aguardando para tomar a quarta dose e diz que vai continuar usando a máscara. Deve todo mundo usar máscara, principalmente nos ambientes fechados. Os outros não, mas eu acho que é para evitar um problema maior para a gente. Já o Raul, de apenas oito anos, avisou que só vai deixar de usar máscara quando o coronavírus for embora de vez. Eu vou continuar usando até o coronavírus parar. Só quando ele parar que eu vou parar de usar.